Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Carbon do C6 Bank. Já temos um vídeo com todos os cartões coloridos do cartão estándar do C6 Bank. Este vídeo, cartões coloridos, C6, estándar, totalmente grátis. Agora chegou a vez do cartão Black, Carbon Mastercard Black do C6 Bank. Vale a pena ter esse cartão? Quais são os benefícios, Leandro? É sobre este assunto que iremos estrando aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira, do canal Cartão de Crédito, Alta Renda. O seu nome surge no SPC, será, no Boa Vista, nos birões de crédito. Mas, graças a dica dele, eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express, mas nós vamos continuar aí. Já sou membro, agradeço muito a vocês. Um abraço. Gente, o cartão Black do C6 Bank vem neste envelope, neste encarte aqui. E os cartões, eles estão disponíveis nestas cores, conforme vocês estão vendo. O rosa, o vermelho, o vinho, o prateado, o prata, o Black na cor dourado, está mais voltado pelo dourado. E este azul metalizado, muito bonito, são os seis modelos de cartões Black do C6 Bank. Lembrando que a versão oficial é este cartão aqui, o Black C6 Bank. Vem escrito Carbon aqui em cima, com o Tacx, por aproximação, bandeira Mastercard, C6. E logo atrás, o nome, vem aqui embaixo, escrito Black aqui em cima. Então, este é o cartão C6 Bank Black. Leandro, para adquirir este cartão, como que eu faço? Vamos lá. Vocês vão abrir uma conta através deste link de indicação, que é o link de indicação do nosso canal. Que é o C6 Bank Black Cary. Certo? Não ganha nada por isso. Indicar ou não indicar, não vai ganhar nada. É somente por indicar mesmo. Como eu tenho os cartões, a chance de se aprovar através do link é grande. Apenas para contabilizar indicações. Mais nada que isso. Bom, o C6 Bank não paga nada por indicação. Você vai abrir a conta do C6 Bank, vai informar seus dados. E se você estiver dentro das condições da análise de crédito do C6 Bank, você então receberá o convite para o cartão, baseado na análise que o C6 Bank fez com os dados que você inseriu. Tá certo? Então, de cara, você pode ser aprovado no Black. A outra forma de ter o cartão Black é você tendo um investimento, você faz um investimento aí de 30, 40, 50 mil reais e pode ser aprovado então por convite do C6 Bank junto ao cartão Black Cary. E a outra forma é a movimentação financeira junto ao aplicativo. Quanto mais você movimenta, mais você mostra para o C6 Bank que você tem condições de ter um cartão Black. E também você poderia ser convidado juntamente comprando um produto da TIM, né? Então, você vai lá fazer um plano pós-pago da TIM e escolhe o plano Black e pode também passar por análise de crédito e ter também o convite para o cartão Black do C6 Bank. São essas informações as opções de poder conseguir então ter o cartão Black do C6 Bank. Leandro, tem anuidade? Tem anuidade, sim, senhor. 12 parcelas de R$ 85,00. 12 parcelas de R$ 85,00. Tem como ficar livre da anuidade? Tem, sim, senhor. Se você gastar R$ 4.000,00 a R$ 7.999,99, você vai pagar 50% da anuidade deste cartão. Se você gastar superior a R$ 8.000,00, você também fica livre da anuidade de 100% do cartão. Isso mensal. Se você investir R$ 150.000,00 ou mais no C6 Bank, você também isenta 100% a anuidade deste cartão. Leandro, quais são os benefícios que o cartão tem, além da bandeira Mastercard? Você tem direito, com este cartão, a seis cartões totalmente grátis adicionais. Você pode escolher seis cartões seis. Seis cartões adicionais inteiramente grátis, sem pagar anuidade nenhuma. Os cartões te dão direito a quatro acessos junto às salas VIPs do programa Laudic. Ou seja, os seis cartões adicionais, mais o titular, são sete cartões. Todos os sete com entrada totalmente grátis nas salas VIPs do programa Laudic. Quatro acessos por cartão. Então, você teria 28 acessos inteiramente grátis por ano. Quatro acessos por cada cartão adicional. Ou seja, seis adicionais, com quatro cada um, mais o titular, mais quatro. Total, 28 acessos junto ao programa Laudic por ano. O cartão te dá 2,5 pontos por dólar gasto. Exatamente isso. 2,5 pontos por dólar gasto. E os adicionais podem ajudar ainda você a acumular pontos. Ou seja, cada cartão adicional que usar o cartão vai complementar o valor de compra. E assim você pode ganhar mais pontos acumulando junto ao programa Atomos. O C6 Bank, os pontos nunca expiram. Ou seja, você vai ganhar pontos, pontos, pontos. Enquanto o cartão estiver ativo, os seus pontos nunca expiram. Está certo? Olha bem. Se você, junto com os adicionais, completar o valor da fatura, no fechamento, R$ 8.000,00 ou mais, você isenta a anuidade do seu cartão. Tá bom? Vamos supor que você deu três cartões adicionais aí para a família. E eles começam a usar o cartão. Fechou a fatura em R$ 8.000,00 ou mais, independente se foi você que comprou ou foi os adicionais, fechou a fatura em R$ 8.000,00, isenta a anuidade do cartão. O cartão também que dá acesso para você e para os adicionais, junto às salas VIP da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos. Os cartões adicionais, junto com o cartão titular, também entram grátis na sala VIP 1, sala VIP 2 da Mastercard Black, de graça, sem pagar nada. E, com promoção até 31 de janeiro, os clientes Mastercard Black Carbon do C6 Bank têm acesso grátis na sala VIP, no aeroporto de Porto Seguro. O titular e mais um convidado entram grátis na sala VIP da Mastercard Black, junto com o C6 Bank, no aeroporto de Porto Seguro. Os adicionais também entram grátis junto à sala VIP. Então, só para que vocês saibam que é uma promoção, até 31 de janeiro do C6 Bank, com a sala VIP Porto Seguro Mastercard Black. E já os benefícios da Mastercard Black são todos pela bandeira, ou seja, são esses benefícios que a Mastercard Black tem junto ao cartão do C6 Bank. Sala VIP Lounge Fee, como acabei de falar para vocês, sala VIP em Guarulhos também falei, seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, boingo Wi-Fi, price cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em cais de eletrônicos, e surpreenda, Mastercard são alguns dos benefícios pela Mastercard Black, junto também ao cartão do C6 Bank, cartão Black. O cartão Black do C6 apareceu no nosso ranking dos 20 maiores cartões do Brasil em 2020, o C6 Black também aparece entre os 20 maiores, está certo? Então está aí para vocês os novos cartões do C6 Bank coloridos, rosa, vinho, prata, preto, dourado e azul metálico, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, a todos vocês, meu muito obrigado, aos membros iniciantes plenos, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Tchau.